A escola é um mar para Santos, Santos inteiro passou por ela. Era minha segunda casa. Eu vibrava aqui dentro. Trabalhava com amor. E aqui era uma escola de altíssimo nível. Isso aqui foi um alicerce. Não só dos ensinamentos, mas de muito amor. A gente tem saudade do que é bom, viu? Quem passa por aqui, que já estudou, que não estudou, mas o Cesário Basso é uma referência. Música Ele foi estudante aqui em Santos, apesar de ele ter nascido em São Vicente. Ele fez o ensino primário aqui e depois foi fazer a faculdade em São Paulo. Fez direito em São Paulo, se tornou político. Fundou o Partido Republicano e depois veio para Santos. Eu acho uma maravilha ver como ele pensava. Ele era futurista. Ele era um homem maravilhoso, um homem íntegro, sabe? Um homem de caráter. Papai foi criado por ele, porque minha avó ficou doente. Aí, na época, meu avô ficou sozinho. Aí, papai veio morar com ele e as minhas tias solteiras. O papai tinha o nome dele, José Cesário da Silva Bastos Neto. Meu irmão chama José Cesário Bastos Filho e tem um sobrinho agora que chama José Cesário da Silva Bastos. Quer dizer, a quinta geração que começa com o mesmo nome. A gente tem orgulho da pessoa dele, do homem que ele foi. Até então em Santos não existiam escolas públicas. Existiam classes isoladas em algumas regiões da cidade. E essas classes, elas misturavam alunos de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Com uma professora só para dar conta de tudo isso. Ficava difícil. Existiam escolas particulares, sim, mas só para quem podia pagar. Foi então que o Cesário Bastos sentiu essa necessidade de uma escola que agrupasse séries, que tivesse uma organização e assim por diante. Então, ele se empenhou junto ao governo do estado para que se fundasse uma escola aqui. E essa foi a primeira escola pública. Foi assinado o decreto da escola em 1900. Em setembro, outubro, começou a funcionar a escola. Foi até uma casa cedida na 7 de setembro, esquina com a Bras Cubas. A casa tinha cinco salas de aula. Era uma casa mesmo que foi transformada numa escola. No primeiro ano, em 1900, a intenção era que o nome fosse Grupo Escolar de Santos. Era esse o nome. Só que o corpo docente, numa forma de homenagear o Cesário Bastos, pediu ao estado que mudasse para Grupo Escolar doutor Cesário Bastos. E foi atendido. Então, no mesmo ano, já houve a mudança. E a escola foi crescendo. Naquele lugarzinho mesmo, com aquelas cinco salas de aula, foi aumentando com o passar do tempo. Eu sei que lá para 1908 já estava com 650 alunos. Eu acredito que até mesmo por causa da imigração, a quantidade de pessoas que chegava à cidade, tudo. E, a partir daí, houve a necessidade de se construir um prédio maior, que é esse prédio aqui. Era uma escola, assim, um tanto quanto diferente das demais, do padrão das demais. Porque todas as outras escolas públicas, em média, tinham oito salas de aula e dois pavimentos. Essa escola, em especial, 30 salas de aula. Então, 30 salas de aula. Tinha a sala de artes plásticas. Tinha a sala do médico. Tinha a sala do dentista. Tinha a cozinha. Tinha dez banheiros. Era uma coisa, assim, bem suntuosa mesmo. Sabe? A intenção era abrigar a maior quantidade de alunos possível. Porque, realmente, a escola estava absorvendo muita gente e não estava dando conta. Mas levou muito tempo para ser construída. Começou em 1907 e terminou em 1914. Mas só dois anos depois é que ela começou a funcionar mesmo. Esse prédio, ele, na sua totalidade, ele é um edifício que a gente chama de características ecléticas. Então, tem reunião de elementos da arquitetura clássica, arquitetura barroca, arquitetura gótica. Ele é eclético porque a gente vai ver, se você reparar na fachada, né? Ele tem pilastras. Algumas janelas são em arco pleno. Outras são em arco abatido. Tem aquelas máscaras que a gente vê na entrada, nos dois acessos principais. E esse vitral que tem aqui, com esse desenho, o ar no voo, ele é peculiar, acho que no estado de São Paulo inteiro. Prova é que ele é capa do livro da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. A Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Esse prédio foi inaugurado em 1916, né? Depois a gente sabe que ele teve uma obra de ampliação da década de 1920, que é aquela parte lá atrás onde tem o galpão de madeira. Depois ele passou por uma outra grande obra de reforma na década de 1950, não sei precisar direito o ano, né? Onde foram trocadas muitas janelas, né? Que eram de madeira por ferro. Na década de 1970 também teve uma outra intervenção que foram construídos alguns anexos, muros. Aí houve um projeto de restauro nos anos 90. Quer dizer, restaurou, como eu digo, um projeto de conservação. E depois nós fomos chamar, nosso escritório foi chamado para fazer esse projeto em 2004. Na época, por conta das diretrizes que eles nos deram, para tentar fazer um serviço de conservação, onde o forte foi a questão dos sistemas da tubulação, de instalações elétricas, prevenção e combate em sede, telefonia, lógica, que era tudo aparente, né? Quando a gente definiu que essa tubulação podia ser embutida, e quadros de energia também, esse trabalho foi precedido por uma prospecção pictórica, que foi quando foi localizada a pintura mais antiga. Chegaram na cor, que é essa cor, que é a cor tradicional da escola. E elas fizeram um trabalho, trabalhavam com bisturi, né? E sempre mostrando, chamavam a gente, mostrando, fizeram um trabalho com os alunos, a professora de artes junto com os alunos, até para não atrapalhar o trabalho delas, né? Porque ficavam aqueles andaimes pelo corredor, e elas raspando o tempo todo. Era diferente, elas usavam as máscaras, né? Aqueles óculos específicos, né? Ficavam no bisturizinho lá, eles ficavam observando, perguntando. A obra teve que ser paralisada. A informação que a gente tem é que os recursos acabaram. A obra não foi concluída. Na época que eu estudei, não era menino com menina. Quando eu fui para botar menino com menina, foi na época que eu saí. Aproveitei um pouco. Morra reduzida. Debolismo gigante 2016 Deixa eu entrar com o pé direito! Morra? Pode ser até mentira que eu estou aqui. Olha que presentão que eu ganhei! Me sinto menina, né? Esse piso aqui ainda é original Esse aqui é original Eu me lembro daquela movimentação, né? A pessoa não corria pra lá, pra cá, brincando Toda vez que a gente subia Acho que era... Todo mundo chegava, a primeira coisa era parar em frente ao Cristo Dá umas boas-vindas, né? A da saudade Nossa, a ação do tempo, hein? Olha, é ele que é fundador daqui Nossa, isso precisava ser reconstruído Eu frequentei uma dessas salas de aula Nesse andar, era isso mesmo Parabéns, o nosso Cesário Bastos Está uma beleza Cuidem dele com carinho Para poderem se orgulhar dele Como acontece hoje comigo Eu pensei o seguinte, ali é classe Os alunos vão chegar, vão ler Então, pelo menos, fica pra eles uma imagem de alguém que foi aluna Como eles hoje, há tantos anos, indo até a Moro Colégio Quem sabe em algum caísse, né? Passo aí na rua, que quando eu vou fazer o exame de sangue na Santa Casa, eu passo aqui Eu digo sempre, olha a minha escola Eu tenho todas as lembranças boas, né? Foi um período que eu estudei Que eu sempre Tive alegria Aqui na escola Foi minha primeira escola Eu entrei aqui por seis anos Pra mim era tudo Pra mim era a minha educação Entendeu? Eu achar que aqui eu ia ser educada Que eu ia ter disciplina Que eu sabia saber falar Pra mim era tudo Eu vou pra escola Vou aprender a ler, vou aprender a escrever Vou aprender a conversar com os amigos Já passava pro segundo ano quem sabia ler e escrever Terceiro ano primário aqui, escrevia melhor do que hoje aluno de faculdade Porque havia uma preocupação Primeiro, a gente aprendia a escrever Ou melhor, um pouco atrás A gente aprendia a grafar as letras Uma coisa que eu achava muito interessante A aula de caligrafia, né? Tem um caderno, não sei se hoje ainda existe Você fazer a letra, por exemplo, maiúscula Tudo certinho Mas eu não consegui aprender coisa Porque a minha caligrafia é terrível Os professores entendiam que alfabetizar Era ensinar a escrever, a traduzir por escrita o pensamento Então já no curso primário Primário, vou repetir Eu aprendia o que era narração O que era descrição Coisas diferentes Coisas diferentes Narre um episódio tal Descreva um quarto tal Faça um ditado Ou conte um conto Então veja bem Eu já tinha os elementos precisos para fazer literatura Tinha aula de leitura Tinha aula de leitura A gente levava a lição, né? Marcada do livro Aí chegava na sala de aula Cada um ali no trecho Para a nota de leitura Tinha a história do Brasil Ai, amanhã a história é essa A gente tinha que estudar para chegar Era fazer os mapas No meu tempo no primário Tu estudava álgebra Estudar álgebra no primário No quarto do primário Não estudo Estudo a geometria no primário Não existe Aula de música Uma vez por semana A gente descia lá no pátio Aí na frente Para cantar o hino da bandeira O hino nacional Chegava no colégio Já pumba Enfileirado o hino nacional Ouviram todo dia Acho que me encanta Todo dia Ouviram do Ipiranga As margens pra... Todo dia A hora do hino Enfileirado Tá legal Então, hoje em dia tem isso? Não tem Festa de cívica Não era pra ficar em casa Ou ir pra praia Tem que vir pra escola Só que em vez de vir com a calça Porque era calça curta Em vez de vir com calça curta Azul marinha Era branca A camisa branca Com distintivo E o lacinho verde e amarelo Isso era tradicional Víamos Formávamos no pátio Se era 7 de setembro Cantava o hino nacional E o hino da independência Se era 15 de novembro Cantava o hino nacional E o hino da independência Se era 19 de novembro Dia da bandeira Cantava o hino nacional E o hino da bandeira Era assim Cantávamos todos E todos aprendiam a cantar Se num caderno Alguém riscasse Todos os cadernos Tinha sempre uma bandeira Brasileira Se alguém riscasse a bandeira Ah, ela pulava e dizia O que você está fazendo? Como risca o pavilhão nacional? É claro É claro A gente aprendia a respeitar Primeiro respeito Segundo Depois A importância Dessa bandeira A importância desse país A todo instante A cada celebração A cada data de significação nacional A professora não deixava de falar na classe Isso era importante Porque ela dividia Isso é o seguinte Ela não nos ensinava apenas Ela 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 vivenciava O que ela também sentia Teve uma educação moral Uma educação cívica Para ter os meus direitos E saber quem são os direitos Meu direito termina E começa o teu direito Entendeu? Então isso é importante Entendeu? E o colégio Na época Tinha esse objetivo De finalidade Você tem uma educação do lar Que era complementada Com a educação da escola A gente percebe Que a escola enfatizou muito Sempre Em todos os momentos O espírito de cidadania O espírito de ajuda ao próximo O comprometimento com a sociedade Sabe? O comprometimento com a família Sabe? A consciência de que Através da educação Que se teria um futuro melhor Tem até um relato Específico de um ex-aluno Seu Rivaldo Que ele falou Que na época Que ele estudava aqui Entre 47 e 48 Houve uma formação De uma prefeitura escolar Surgiu baseado no diretor Porque já naquela época Havia uma educação moral Então ele queria educar Uma educação cívica De participação de todos os alunos E crescer os jovens Com a ideia do que era uma democracia Porque a gente não sabia A gente tinha vindo Uma segunda guerra mundial E de uma ditadura de 45 Que acabou em 45 Pusemos três candidatos Os três candidatos Pusemos candidato a vereador Fizemos três partidos Lá naquela placinha lá fora A gente colocou um palanque E na hora da saída da escola A gente Os candidatos iam lá falar Que os objetivos Que eles iam fazer Qual a ideia e tal Foi indo, foi indo Aí teve eleição Um foi eleito Elegemos vereador Naquela época Nós elegemos Doze vereadores Quatro de cada candidato Prefeito O que ele fazia Ele batia papo Dava ideia Cobrava da diretoria Cobrava através de Melhoria Que nem limpeza Higiene Coisa Banho Banheiro Material Toda uma série de coisas E ao mesmo tempo Ele cobrava os alunos Que saiam fora da regra De trabalho De estudo Ia ver a nota Bater papo Trocar ideia E os vereadores? Os vereadores aprovaram lei Que nem aprovaram a cozinha Para aprovar a cozinha Quem teve foi os vereadores Aí eles já foram aprovar Construir a cozinha Ocupar o espaço Foi pro diretor dele Ele autorizou Aí nós juntamos dinheiro Com as famílias Fizemos lista Compramos fogão Aí comprava merenda Comprava material Que não tinha merenda escolar Então nós comprava material de comida Os meninos que vinham Eram três períodos Um período da manhã Um período da hora do almoço Um período da tarde Três períodos aqui no colégio No período O pessoal entrava às onze horas Não almoçava em casa Vinha almoçar aqui Eram crianças com consciência De cidadania De ajuda ao próximo E saber E aí